Nós vamos falar hoje exclusivamente um pouco sobre o mercado de milho safrinha, olhando a campanha agrícola 2015-2016, quais são as perspectivas, quais são os impactos do cenário econômico, refletindo sobre esse mercado. É importante lembrar que o Brasil atravessa um momento bastante delicado em termos de crise econômica, em termos de crise política. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos, então, focar um pouco sobre o mercado global. É importante a gente lembrar que o Brasil passa por um momento excelente do ponto de vista de exportação. Se, por um lado, nós temos uma crise econômica, isso também representou algumas oportunidades para dentro do nosso mercado em função da desvalorização cambial. E, sem dúvida nenhuma, isso também tem trazido uma nova perspectiva para o produtor de milho. Então, ou seja, primeiro vamos falar um pouco sobre o cenário internacional, entender principalmente o efeito do cenário internacional sobre o mercado de câmbio, que tem tido um impacto grande sobre o mercado de milho, e quais são essas perspectivas, pensando principalmente no curto e no médio prazo. Então, a gente consegue observar por esse gráfico, que é um gráfico bastante importante quando a gente analisa, então, o mercado de câmbio, que representa como é que está o desempenho do desemprego nos Estados Unidos. O que a gente consegue observar através desse gráfico é que os Estados Unidos atravessam, de fato, agora um momento de recuperação econômica. Nós conseguimos observar que há, sem dúvida nenhuma, fundamentos que indicam uma queda na taxa de desemprego. Só para a gente fazer uma analogia, no começo da crise financeira que foi eclodida lá em 2008, os Estados Unidos chegou a ter uma taxa de desemprego acima de 9%. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, colocou, então, como meta, que a partir do momento que a taxa de desemprego começasse a cair, poderia haver, então, mudança na política de juros dos Estados Unidos. Essa política de juros, ela estava muito pautada em cima, inclusive, de estímulos monetários. Então, é importante a gente lembrar que naquele momento de crise econômica dos Estados Unidos, o governo norte-americano passou a injetar dinheiro na economia, recomprando títulos a uma ordem de 85 bilhões de dólares mensalmente. E agora, como a economia passou a se recuperar, a meta, então, do Federal Reserve é que essa taxa de juros, ela passe a subir. Hoje, os Estados Unidos trabalham com uma taxa entre 0% a 0,25% ao ano e, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que houver uma recuperação nessa taxa de juros, é um impacto direto sobre o dólar. Ao mesmo tempo que a economia norte-americana, ela passou a se recuperar, a gente começou a ver um cenário contrário em cima das economias emergentes. Nós passamos a ver uma desaceleração econômica em países importantes, como China, como Brasil, isso tem ocasionado também uma maior busca dos investidores por ativos mais seguros e, a partir daí, então, se procura ativos como o dólar. E dentro desse processo, ou seja, uma perspectiva de aumento nos juros dos Estados Unidos, aliada a uma busca por ativos seguros, a exemplo do dólar, a moeda norte-americana, então, passou a se valorizar perante uma cesta de moedas. E, no caso sobre o real, a valorização foi ainda mais expressiva, principalmente em função da deterioração das condições macroeconômicas que o Brasil passa a ter, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Então, a gente consegue observar, claramente, que há uma recuperação da economia dos Estados Unidos, a gente observa isso através da redução da taxa de desemprego e através do crescimento do índice Dow Jones, que é o principal indicador do mercado acionário nos Estados Unidos. Bem, quando nós vamos, então, para a Europa, a gente consegue analisar que a Europa, ela atravessou, vamos dizer, ela passou pelo fundo do poço, ou seja, o pior cenário, ele já foi atravessado. Há uma queda também na taxa de desemprego na Europa. Ainda existem fatores que estão assombrando o mercado europeu, a exemplo da crise na Grécia. Enfim, há uma discussão se a Grécia continua ou não na zona do euro, isso tem ocasionado uma certa tensão dentro do mercado, mas é importante a gente analisar que a Europa também já não representa tanto aquele risco como representou no passado. Hoje, algumas economias apresentam um índice de otimismo maior por parte do consumidor. É o caso da Espanha, que apesar de ainda estar com uma taxa de desemprego elevada, o consumidor passa a demonstrar cada vez mais uma segurança sobre o mercado europeu. Bem, então quais são as perspectivas do ponto de vista econômico? Segundo o Fundo Monetário Internacional, o mundo deve crescer uma taxa em torno de 3,5% em 2015, ou seja, é um ligeiro crescimento em relação ao que foi 2014, mas ao contrário do que a gente observava no passado, esse crescimento agora está sendo puxado principalmente pelo desempenho econômico das economias avançadas, não tanto mais pelas economias emergentes. Então, nós conseguimos observar através desse gráfico que em 2015 as economias avançadas devem ter um crescimento em torno de 2,4%, ou seja, antes de 1,8% registrado em 2014, ao passo que as economias emergentes devem registrar um decréscimo, ou seja, deve ter um crescimento de 4,3% antes de 4,6% em 2014. Se a gente tirar basicamente a China dentro desse cenário, o crescimento econômico se torna bastante restrito. Se nós observarmos o crescimento, inclusive, das economias emergentes no primeiro trimestre desse ano, ele foi bastante modesto em relação ao que foi no passado e a China ainda carrega esse crescimento econômico dentro das economias emergentes. E nos chama a atenção porque a China passa por um processo de desaceleração econômica. A China chegou a crescer dois dígitos antes da crise financeira de 2008, a partir daí ela entrou para um processo de desaceleração econômica e espera-se que em 2015 ela deva crescer mais ou menos em torno de 6,8%, apesar que a meta governamental da China é de um crescimento em torno de 7%. Existem alguns pontos relevantes que merecem destaque quando a gente fala um pouco da China. A China, apesar de ainda crescer em torno de 7%, isso não tem tido tanto impacto em relação à demanda por commodities, mas ela tem um impacto direto sobre o mercado financeiro. Então, hoje mesmo, nós estamos com o mercado acionário no Brasil registrando uma forte queda, e isso é principalmente em função da desaceleração econômica na China. O Brasil tem uma forte dependência hoje do mercado chinês, se nós, inclusive, colocarmos a nossa pauta de exportação, principalmente a soja, que é o nosso carro-chefe, nós temos uma dependência fortíssima dentro do mercado da China. A China tem buscado sustentar um pouco o seu crescimento nesse momento de crise econômica, tentando desvalorizar a sua moeda. O Yuan, que é a moeda chinesa, sofreu uma forte desvalorização ao longo desse mês. Então, essa é uma forma de a China tentar buscar competitividade nas vendas externas. E, internamente, a China vem tentando lançar um novo pacote de estimular a infraestrutura. Então, através de uma desvalorização da moeda e do investimento em infraestrutura, a China vem tentando sustentar um pouco o seu crescimento. Mas, enfim, isso não é garantia de crescimento econômico, apesar desses estímulos, e, portanto, há uma preocupação generalizada em relação ao desempenho econômico da China no curto prazo. Lembrando que a China passa a ser o grande motor da economia global e, principalmente, para o Brasil, que tem uma alta dependência hoje do mercado chinês. Bem, quando nós analisamos exclusivamente o mercado do Brasil, então, nós conseguimos ver que nós passamos, continuamos a ter um desempenho bastante fraco do ponto de vista de crescimento econômico. O ano passado, nós tivemos um crescimento de apenas 0,1%, ainda mudando a metodologia do IBGE em relação ao crescimento do produto interno bruto. No primeiro trimestre desse ano, nós tivemos um crescimento negativo de 0,2%. No segundo trimestre, tudo indica que nós devemos ter um crescimento negativo, em torno de 1%, de acordo com o que já indica o indicador do Banco Central, que faz uma prévia do PIB, e o mercado projeta um crescimento negativo acima de 2% para 2015. Então, sem dúvida nenhuma, nós passamos por um momento bastante delicado. Existe um processo de deterioração das contas fiscais do governo, existe uma insegurança em relação à macroeconomia brasileira, o governo vem tentando fazer todo um pacote de ajuste fiscal, mas existe hoje toda uma crise política em torno desse cenário, o que vem ajudando a piorar um pouco todo o quadro econômico do Brasil. Em função da crise política, existem medidas que o Congresso não quer aprovar, porque, na visão do Congresso, são medidas antipopulistas, e, consequentemente, o pacote fiscal, as medidas de ajuste fiscal, podem não ser aprovadas na medida que o Brasil precisa. E, ao mesmo tempo, o Brasil vem passando por um processo de inflação bastante crítica. Se a gente analisar a inflação dos últimos 12 meses, estamos falando de uma inflação próxima a 9%, está muito acima da meta governamental, o governo tem como meta ter uma inflação de 4,5% ao ano, com teto máximo de 6,5%. Nos últimos 12 meses, já estouramos, então, essa inflação. E, diferentemente, no passado, quando existiu uma inflação por demanda, uma inflação dos alimentos, hoje existe uma inflação principalmente por preços administrados. Então, esse ano tivemos um forte ajuste no preço da gasolina, um forte ajuste no preço da energia, e tudo isso vem puxando a inflação para cima. Então, não estamos mais falando de uma inflação de demanda, mas, principalmente, uma inflação de preços administrados. Bem, o Brasil continua, então, apresentando uma transação em conta corrente bastante deficitária. Então, para a gente lembrar um pouco, o conceito de transação em conta corrente é tudo que o Brasil negocia com o exterior em termos de bens, serviços, remessas ou recebimentos de lucros. E, em 2014, nós tivemos, então, um déficit em conta corrente de R$ 90 bilhões. É importante lembrar que, com essa desvalorização cambial, essa transação em conta corrente, ela começa a melhorar um pouco, apesar de que ela ainda deve ser bastante deficitária. O mercado trabalha em torno de R$ 80 bilhões de déficit ao longo de 2015. E tudo isso também causa pressão sobre a nossa moeda. Então, é importante a gente lembrar que os países que vêm apresentando forte desvalorização em relação ao dólar tem um impacto mais forte em países que têm um alto déficit em transação em conta corrente, a exemplo do Brasil. A nossa balança comercial, em 2014, foi deficitária em quase R$ 4 bilhões, diferentemente de registrar superávites em anos anteriores. E estima-se também que, em 2015, a gente tem um superávit na balança comercial ainda bastante modesto, algo próximo a R$ 3 bilhões. Então, o fato é que essa desvalorização cambial, apesar de ocasionar um impacto em termos de inflação aqui no Brasil, ou, por outro lado, ela também vem ajudando a melhorar um pouco a nossa conta macroeconômica. Isso é importante a gente ressaltar. Isso vem tendo impacto direto, então, sobre os mercados de comodidades agrícolas. Exemplo da soja, que volta a ter um patamar próximo a R$ 70,00 em algumas regiões. O exemplo das exportações de milho, que passaram a ser significativas no mercado de desvalorização cambial. Bem, o que a gente pode esperar de 2015? Quais são as causas? Nós vamos ter um ano de forte ajuste fiscal, o que já era esperado, ou seja, aumento de impostos, ou seja, há um desequilíbrio sobre as contas públicas. Então, ou seja, o governo nos últimos anos gastou mais do que arrecadou e essa conta agora, enfim, ela ficou desequilibrada. Então, para ajustar isso, o governo precisa reduzir gastos. Hoje, inclusive, existem notícias dizendo que o governo pretende reduzir 10 ministérios. Ele vem tentando fazer uma conta de ajuste público, mas penalizando principalmente a população. E é claro que nós temos, então, um cenário de aumento de impostos para tentar equilibrar. Lembrando que anos que nós temos a desaceleração econômica, no caso do Brasil, agora até um cenário de recessão, é fato, então, que a queda dos impostos cai. Consequentemente, o governo tenta criar novos impostos como uma forma de arrecadar, então, recursos para bancar toda a máquina pública. Nós tivemos correção dos preços de energia e combustível. Não são descartados novas correções ao longo do ano. E alguns setores que tiveram desoneração no passado, essas desonerações foram cortadas. É o caso dos IPs para carro, dos IPs para linhas brancas. E um cenário de aumento de juros, principalmente, num quadro que nós temos uma inflação sobre descontrole. Quais são os efeitos disso, pensando na sociedade? Ou seja, a sociedade passa, então, agora a ter um sacrifício. Ela paga uma parcela em relação a isso. Para a gente ter, então, alguns cenários importantes. Agora, em julho, nós estamos com uma taxa de desemprego acima de 7%. Nós estamos com um cenário bastante elevado. Fazia anos que o Brasil não registrava uma taxa de desemprego tão elevada quanto a atual. Ou seja, nós temos uma série de pequenas e médias indústrias fechando as portas. O caso do setor automobilístico, que é um setor bastante crítico em relação a isso. Então, nós passamos por um cenário de forte desaceleração econômica. Então, um crescimento da inflação, uma queda no nível de confiança do investidor, ou seja, prejudica o nosso quadro de segurança empresarial. Um cenário de desvalorização cambial, do ponto de vista de commodities, é interessante, mas lembrando que isso tem impacto também sobre os custos de produção, o que reduz a margem, então, da atividade. E um cenário de crise política, que acaba tornando o nosso quadro econômico ainda pior, uma vez que não há acordo entre governo e entre oposição. Bem, quais são as projeções, então, do mercado para 2015? Um crescimento negativo de 2,06%, ou seja, de fato, estamos num cenário de recessão. Uma inflação acima de 9%, ou seja, é um quadro de inflação altíssima, o que acaba corroendo, então, a renda da população brasileira. Um dólar, no final de período, em torno de R$ 3,50. Uma taxa selic de 14,25%, já alguns analistas acreditando, inclusive, em taxas maiores do que isso, em torno de R$ 14,50. E um déficit de conta corrente, em torno de R$ 76 bilhões. A gente consegue ver por esse gráfico, abaixo, então, que o índice de confiança do empresário está bastante reduzido, e quando se caem, então, em investimentos, isso representa, então, o menor nível de geração de emprego. Bem, falando um pouco de agricultura, é até importante a gente ressaltar que nós temos um cenário de agricultura que ele é um pouco diferente do cenário econômico. Nós até costumamos discutir isso um pouco, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que o produtor brasileiro também não se contamine tanto quanto esse cenário econômico, esse cenário de crise política, que, de fato, isso traz um certo pessimismo de forma geral para a economia brasileira, mas a agricultura, de certa forma, ela ainda está conseguindo se sustentar. Então, só para efeito de comparação, enquanto o PIB no primeiro trimestre desse ano caiu 0,2%, a agropecuária cresceu 0,4%. Então, ou seja, nós temos um cenário onde a agricultura ainda continua crescendo e ela é que continua ajudando a sustentar a economia brasileira. Desculpa, cresceu 4% no primeiro trimestre. Então, dentro desse cenário, a agricultura ainda continua sendo carro-chefe. É óbvio que tem impactos diretos desse cenário sobre a agricultura, principalmente no que se diz respeito ao financiamento da atividade agrícola. Hoje, sem dúvida nenhuma, o produtor brasileiro, ele enfrenta um processo mais burocrático na captação de recursos para a sua atividade. Existe o aumento do capital, se o recurso, ou seja, se o recurso obrigatório não cobrir toda a sua necessidade de capital, ele tem que ir para o mercado privado onde o custo do capital aumentou. Então, tem um impacto direto sobre isso. Existe a desvalorização cambial que teve um impacto direto sobre o custo de produção, mas, em compensação, os preços das commodities agrícolas, especificamente no Brasil, no caso de soja e milho, ainda está em patamares relativamente atraentes. Ou seja, a busca agora para compensar um pouco essa queda de margem em função do aumento dos custos de produção, ela deve ser buscada através do ganho de produtividade. E nós, inclusive, vamos encerrar um pouco essa palestra discutindo um pouco esse tema. Bem, como é que está o cenário de grãos no mundo? Há uma recuperação, sem dúvida nenhuma, do nível de estoque global. A gente consegue observar por esse gráfico que o nível de estoque está próximo à média histórica dos últimos 20 dias, quando a gente fala em dias de estoque. Então, só para lembrar o quanto, o que representa esses dias de estoque, ou seja, se nós não produzirmos nada, o quanto que o estoque abastece a minha demanda. Então, nós temos uma média histórica de 82 dias. O mundo volta a ter crescimento na produção, principalmente olhando a América do Norte, que faz duas safras, que vem tendo um desempenho interessante do ponto de vista de produção. Antes disso, nós tivemos quebras importantes ao redor do mundo. E faz dois anos, então, quase três anos, basicamente, que nós estamos, que o mundo vem, então, batendo recorde de produção. Quando a gente analisa, então, o crescimento dos estoques, a gente vê que na Ásia Oriental nós tivemos um crescimento negativo de 55 milhões de toneladas, ou seja, a Ásia Oriental, ela continua crescendo, continua consumindo estoque, existe uma restrição ao crescimento da produção, em função de que a demanda cresce mais do que essa taxa de produção. E quando a gente olha a América do Sul e a América do Norte, então, nós vemos formação de estoque em função de safras muito boas que foram colhidas nos últimos anos. Bem, quando a gente olha, então, o crescimento nos últimos 20 anos do ponto de vista de demanda, a gente observa um crescimento forte na Ásia Oriental, ou seja, nos últimos 20 anos, um crescimento de 240 milhões de toneladas, puxados principalmente pela China. Há também um forte crescimento de demanda também na América do Sul e na América do Norte, que são fortes países produtores de carnes. E esse forte crescimento na China, então, demonstra claramente a oportunidade que existe dentro do mercado asiático e por isso que o Brasil vem cada vez mais batendo recorde de exportação de soja, inclusive exportação de milho, não só restrito ao mercado asiático, mas o nosso portfólio de exportação de milho, ele está esparramado por diversos outros países. E o trade global de grãos cresceu expressivamente nos últimos 20 anos, ele mais do que dobrou, e o Brasil tem se destacado dentro desse cenário global. Bem, indo exclusivamente para o milho, quais são os pontos de destaque que nós temos? Os preços voltam a registrar melhor, apesar de uma colheita da segunda safra excelente, nós tivemos um clima que ajudou bastante a segunda safra de milho no Brasil, e apesar dessa colheita recorde, os preços não apresentaram deterioração nos últimos 30 dias, nós tivemos algumas pressões de preço antes do início da colheita da segunda safra, mas nós estamos num momento melhor do que, por exemplo, no mesmo período do ano passado. Isso se deve a um processo de desvalorização cambial no Brasil, que acabou ajudando a estimular as exportações. Então, os produtores que plantaram, por exemplo, milho segunda safra no Mato Grosso, boa parte desse milho hoje está comprometido para a venda externa, e esse preço está balizado pela paridade de exportação. Então, passamos a ter um cenário, inclusive, para o milho, olhando especificamente esse ano, é um cenário bastante interessante. E quando a gente olha um pouco o cenário futuro, olhando a expectativa de crescimento da produção dos Estados Unidos, olhando um cenário de paridade de exportação, tudo nos indica ainda um cenário bastante interessante para o mercado do milho, pensando em safrinha 2015, 2016. Bem, como é que estão os estoques de milho no mundo? Apesar de um crescimento da produção, nós ainda não atingimos o nível histórico de estoque, ou seja, a nossa relação de dias de estoque está abaixo ainda da média histórica, e é por isso que quando a gente observa os preços em Chicago, nós estamos com um cenário de tendência de preços mais altos ao longo do tempo. Então, se a gente comparar o preço dos contratos futuros agora em relação a 2016, 2016 aponta valorização nos preços. então, olhando especificamente para o Brasil, a gente tem um cenário de preços em Chicago mais alto aliado a um cenário de desvalorização cambial. Então, novamente, daqui a pouco nós vamos apresentar um pouco esse cenário de paridade de exportação, a gente passa a ter um cenário que, ao nosso ver, é bastante interessante pensando na produção de milho para a safra 15-16. Bem, o trade global de milho na safra 15-16 espera-se um ligeiro decréscimo em relação ao que foi a safra 2014-2015. Isso se deve à recuperação de produção global em importantes países, principalmente importadores. E quando a gente analisa esse mapa que vocês estão vendo, aqui nós temos os principais importadores de milho. Então, nós temos principalmente Japão e Coreia do Sul se destacando, mas também a zona do euro como uma forte importadora do milho. Mas é importante lembrar que quando a gente analisa nos últimos 20 anos, nós tivemos um forte crescimento no trade global de milho e o Brasil passou a ter um forte destaque dentro desse cenário. Bem, como é que está então o cenário de produção do milho nos Estados Unidos? É importante a gente analisar com calma esses números porque eles são um grande driver de preços olhando como referência de precificação. Na safra 15-16, então, os Estados Unidos eles cultivaram uma área ligeiramente menor do que foi a safra 2014-2015 e dentro desse cenário espera-se uma produção na safra 2015-2016 menor do que foi na safra 2014-2015. É importante a gente ressaltar que no mercado norte-americano as condições mostram-se atualmente bastante favoráveis à produção de grãos, tanto de soja quanto de milho. Tivemos um estresse do ponto de vista de excesso de chuvas no começo da safra norte-americana e agora nós passamos por um processo onde já não chove tanto, não estamos enfrentando nenhum momento de seca dentro da safra norte-americana, então, a partir daí espera-se uma safra relativamente boa. Ou seja, o USDA projetou no seu último relatório uma safra em torno de 347 milhões de toneladas, mas apesar desse cenário a gente deve ter uma queda no nível de estoque uma vez que essa produção é menor do que foi na safra 2014-2015. Então, isso abre espaço para o Brasil ocupar uma parcela dentro desse mercado. É importante a gente ressaltar que a alta do dólar do ponto de vista global ela tira um pouco essa competitividade do mercado norte-americano. Em compensação, ela traz competitividade para países que têm uma forte desvalorização da sua moeda perante o dólar. Bem, como é que estão os preços, então, do milho na CBOT? Nós tivemos, então, uma pressão de queda bastante forte em função da safra norte-americana, mas é importante a gente observar um pouco a perspectiva de longo prazo. Dentro desse cenário de queda de preço na Bolsa de Chicago, é importante a gente ressaltar que a desvalorização do real perante o dólar ela acabou compensando essa queda no preço em Chicago. Então, é por isso que quando a gente analisa os preços hoje no Brasil, nós passamos a ter preços interessantes apesar da queda em Chicago. Então, ou seja, a taxa de câmbio acabou compensando parcialmente essa queda dos preços na CBOT. Bem, as exportações brasileiras esse ano estão melhores do que no mesmo período do ano passado. Então, existe uma estimativa de um volume bastante interessante de exportação esse ano. Então, de janeiro a julho desse ano, o Brasil já exportou 6,6 milhões de toneladas contra 5,9 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Bem, um dado interessante, nós tivemos um forte crescimento das exportações no começo do ano como reflexo principalmente da safra 13-14. Depois, essas exportações caíram, que é natural porque o mercado passa a voltar a sua atenção, a sua infraestrutura para as exportações de soja. Em julho, passamos então novamente a ter um forte crescimento das vendas externas exportando mais de 1,3 milhões de toneladas e há uma tendência de que essas exportações continuem bastante ativas daqui para frente. Nós temos um portfólio bastante interessante de clientes, nosso maior cliente atualmente é o Vietnã, que responde por 23,3% das nossas exportações, ou seja, a nossa dependência de um único mercado ela é muito menor do que, por exemplo, quando a gente analisa a soja. Mais 70% das nossas vendas externas de soja hoje vão para a China, ou seja, nós dependemos muito de um único país. No caso do milho, nós temos um portfólio muito mais aberto de clientes. Bem, interessante notar então que os Estados Unidos vem perdendo competitividade nas vendas externas, na safra 2015-2016 os Estados Unidos devem ter uma participação em torno de 31% sobre o trade global. Há 20 anos atrás eles chegaram a dominar esse mercado tendo mais de 80% de participação num cenário onde o trade ele também mais do que dobrou olhando os últimos 20 anos. Em compensação o Brasil ganha share dentro do trade global. Atualmente a gente deve ter um share em torno de 20% mesmo olhando no safra 2015-2016 então isso se deve a um crescimento da produção do milho no Brasil principalmente olhando o centro-oeste isso se deve a um cenário de apoio governamental é importante lembrar que nos últimos anos nós tivemos um forte apoio de ferramentas de comercialização olhando subsídios para vendas externas é o exemplo de PEP é o exemplo de PEP para regular um pouco o preço ao produtor e na Argentina a Argentina também vem perdendo competitividade mas principalmente com o problema fiscal ou seja o grão ele é fortemente taxado na Argentina e olhando o cenário de competitividade ela perde competitividade para o Brasil num cenário onde o grão é altamente taxado. Bem, olhando um pouco a área no Brasil o que nós observamos? Que a segunda safra vem ganhando cada vez mais importância em relação a safra de verão ou seja em função da liquidez que há de mercado em função de ferramentas de comercialização em função do alto preço que a soja acabou tendo nos últimos anos ela ganhou importância sobre o mercado do milho em compensação o milho vem ganhando importância na segunda safra é importante a gente ressaltar olhando até um pouco o quadro de baixo nós tivemos um forte crescimento na segunda safra no Mato Grosso o produtor principalmente do centro-oeste ele não não mais se pode dar o luxo de deixar a sua terra parada então consequentemente para ele ter retorno sobre ativo e olhando o ganho de produtividade que ele tem tido nos últimos anos e olhando até as oportunidades no mercado do milho o produtor de milho do centro-oeste tem investido cada vez mais na segunda safra e não vai ser diferente em 2015 e 2016 possivelmente nós deveremos ter novamente uma queda na safra de verão puxada principalmente por um problema esse ano de financiamento ou seja produtores agora buscam um barter como uma ferramenta de comercialização e o barter nesse caso para a soja é uma ferramenta que tem muito mais liquidez do que no caso do milho em compensação o milho deve voltar a ter um forte crescimento na segunda safra puxada novamente pelo centro-oeste então a gente consegue observar dentro de um cenário de preços que os preços por exemplo no Mato Grosso mesmo nesse momento de colheita da segunda safra já praticamente caminhando para o final eles se recuperaram mesmo no momento de auto-oferta lembrando que a oferta na segunda safra hoje é maior do que na primeira safra então isso é reflexo de um forte mercado de exportação reflexo de um mercado onde a paridade de exportação ela tem ajudado a sustentar o preço do milho em função da desvalorização cambial e quando nós olhamos regiões como Minas Gerais regiões como Rio Grande do Sul os preços também do milho apresentam-se ainda em patamares bastante interessantes dentro do contexto do contexto doméstico bem essa é uma tabela interessante até para a gente pensar um pouco em perspectiva de preço e ela nos demonstra agora o quanto o mercado do milho passa a ser evoluído até um tempo atrás era complicado a gente fazer um pouco esse tipo de exercício porque o Brasil ele era simplesmente um exportador eventual já faz algum tempo que o Brasil vem se consolidando como um exportador de milho então a gente consegue olhar um pouco o preço de Chicago já existe um mercado mais formal do ponto de vista para a prêmio enquanto a gente pega o oeste do Paraná pensando então no momento de colheita ali da segunda safra 2015-2016 que é o momento que nós teríamos então é o momento para a gente analisar se nós teríamos então um preço interessante ou não nós temos hoje um preço em Chicago olhando olhando por exemplo outubro de 2016 nós estamos falando de um preço em torno de 4 dólares o bucho para 2016 então ou seja se a gente comparar existe uma valorização expressiva sobre o preço comercializado atualmente então ou seja o mercado enxerga um cenário de menor oferta a longo prazo se nós trabalharmos com cenário de taxa de câmbio em torno de 3,50 ou seja não estamos nem trabalhando com uma desvalorização acima disso estamos falando mais ou menos numa taxa do que o mercado projeta olhando o final do período nós então estaremos dizendo que o preço no oeste do Paraná estaria em torno de 30 reais perto a 30 reais 29,50 deu no exercício de paridade no momento de colheita da segunda safra 2015-2016 obviamente que esse cenário muda muda taxa de câmbio muda preço em Chicago mas já é uma referência de preço pensando como uma decisão então como cada vez mais o mercado de milho no Brasil tende a comercializar ao produtor tende a comercializar sua safra antecipadamente olhando o movimento de exportação existe inclusive uma perspectiva o próprio oeste já trabalha com isso com uma exportação de 23 a 24 milhões de toneladas de milho 2015-2016 justamente pela competitividade nas nossas vendas externas nós temos um cenário de preços interessantes olhando sim safra 2015-2016 então olhando uma tabela de oferta e demanda de milho para o Brasil nós então temos uma área caindo na primeira safra de verão novamente tem sido o comportamento padrão nos últimos anos uma produção em torno de 30 milhões de toneladas na safra 2015-2016 em compensação a segunda safra deve crescer ela deve compensar essa queda na área de verão inclusive ter um crescimento até maior em função justamente puxada pelo crescimento na área de soja e uma produção em torno de 51 milhões de toneladas então estaríamos falando de uma produção total olhando 15-16 em torno de 82 milhões de toneladas ou seja muito produtor vai se perguntar poxa então estamos falando de uma safra recorde de milho quanto isso poderia atrapalhar do ponto de vista de preço então é importante a gente olhar que a nossa perspectiva de exportação nós estamos falando em 23.5 milhões de toneladas o SDA já fala em 24 então dentro desse cenário de exportação e trabalhando ainda com a perspectiva de um ligeiro crescimento da demanda nós estaremos falando de um nível de estoque muito parecido com o que foi a safra 2014-2015 uma perspectiva de preços até melhores para milho em função desse preço ser balizado pela paridade então estaremos falando de Chicago melhor do que nesse ano e estaremos então falando também de uma taxa de câmbio superior em relação à média do que foi nesse ano então dentro desse cenário nós seríamos até uma perspectiva uma perspectiva de uma exportação bastante interessante para o próximo ano bem o que é importante a gente também destacar que isso tem sido uma preocupação nossa eu discuti isso um pouco no meio da palestra e é importante a gente ressaltar isso enfim nós temos um problema obviamente de financiamento da atividade agrícola e nós estamos vendo muitos produtores hoje querendo reduzir o custo de produção trabalhando com a perspectiva de reduzir o custo de produção por hectare é importante o produtor ter em mente que ele precisa reduzir o custo de produção por saca produzida e geralmente essa relação é inversa ou seja, a redução do custo de saca por saca produzida representa o maior custo por hectare geralmente então ou seja nós estamos falando de um cenário que a desvalorização cabial trouxe suporte aos preços do milho mas ao mesmo tempo ela também trouxe aumentos custos de produção principalmente para fertilizantes para defensivos agrícolas então isso significa dizer que a nossa margem ela pode ela pode ser reduzida em função desse aumento nos custos e a forma de a gente buscar se compensar essa perda de margem justamente buscando ganhos de produtividade e esse ganho de produtividade só acontece através do uso de tecnologia e não da redução da tecnologia bem, vamos partir agora um pouco para as perguntas o Rogério de Cascavel ele está fazendo o seguinte questionamento qual o impacto da valorização que a valorização do dólar poderia acarretar sobre o futuro das cotações de milho no Brasil no próximo ano bem, Rogério enfim novamente o problema da crise econômica que acabou ocasionando a desvalorização cambial ela trouxe um fator relevante para o produtor ou seja, de um lado nós tivemos aumento dos custos de produção por outro lado ela ajudou a sustentar os preços no caso específico do milho ela está nos dando competitividade a exportação num cenário onde a produção norte-americana cai diferentemente da soja onde a produção ela ainda permanece num nível parecido com o que foi no ano passado mas o Brasil ganhou muito mais competitividade por exemplo nas exportações do milho lembrando que existe um existe um número bastante diversificado hoje de países que importam o cereal e o Brasil tem ganhado uma participação importante nisso então dentro desse cenário a desvalorização cambial ela traz uma competitividade bastante importante e ajuda então a sustentar de forma importante os preços no Brasil bem, o Pércio está fazendo a seguinte pergunta como reduzir o custo de produtividade dos insumos em alta preços em reais em milho pressionados no Mato Grosso bem, Pércio justamente então é o que eu estava dizendo a forma de a gente tentar reduzir enfim, o custo de produção quando a gente fala em termos monetários em valores a gente não consegue reduzir num cenário num cenário de desvalorização cambial que você tem que tentar obviamente compensar a sua queda de margem através do ganho de produtividade então, ou seja o teu custo per hectare ele tem que ser maior em função do uso de tecnologia e você tem que trabalhar com o quadro de reduzir o custo por saca produzida isso acontece através de maior intensidade do uso de tecnologia o João Pedro de Goiatubo está fazendo a seguinte pergunta a crise econômica atual pode ocasionar algum impacto negativo sobre o mercado do milho no próximo ano? João Pedro essa é uma pergunta relevante enfim, há uma preocupação em relação à demanda doméstica quanto isso pode afetar o nosso mercado enfim, a gente entende que a partir do momento que há uma deterioração econômica o consumidor ele tende a consumir menos carne vermelha vamos falar a carne bovina e nesse caso ele partiria para a carne esmarata nesse caso o frango ele ganha competitividade então o frango hoje é o nosso carro-chefe em termos de consumo de milho então eu te diria que nesse caso o Brasil ganha um pouco vamos dizer o produtor do milho ganha um pouco nisso e ainda lembrando que a desvalorização cambial também traz competitividade para a exportação de frango então nesse caso a gente até ganha um pouco de competitividade o Gilvan de Rio Verde faz o seguinte questionamento qual o possível efeito da desaceleração da China sobre as cotações internacionais do milho Gilvan enfim tudo que diz respeito à China traz impacto sobre os mercados como eu disse hoje por exemplo antes até de iniciar a palestra eu estava lendo um pouco as notícias e hoje nós tivemos uma queda forte no Ibovespa em função de uma preocupação da China então a desaceleração da China apesar de ela não ter trazido ainda nenhum impacto do ponto de vista de demanda de comorte ela causa sem dúvida nenhuma um problema bastante preocupante do ponto de vista de movimentos financeiros de movimentos cambiais do ponto de vista global os mercados então eles se tornam cada vez mais volátil e em algum momento pode representar queda de preço mas eu te diria que talvez essa queda de preço pode ser momentânea uma vez que a China ainda não apresentou de fato queda por demanda de comorte agrícola no caso de comorte mineral sem dúvida já existe uma queda de demanda no caso de minério de ferro mas não de comorte agrícola o Evandro Moraes fez o seguinte está fazendo o seguinte comentário o ProFarmer que inclusive para quem não conhece o ProFarmer é justamente uma excursão que se faz antes do Farmer Progress Show e inclusive os produtores junto com especialistas tentam levantar o volume de produção nos Estados Unidos o ProFarmer soltou informação de produção americana de 338 milhões de toneladas e caso o Brasil exportar 30 milhões de toneladas de milho como o mercado vai se comportar se isso se confirmar bem Evandro é um ótimo questionamento do ProFarmer porque enfim o SG trabalha com uma produção de 346 ProFarmer está falando em 338 então isso sem dúvida abre até espaço para uma exportação maior eu diria que com uma exportação de 30 milhões de toneladas nós estamos falando então que nós teremos um estoque de passagem de 7 milhões exportando 30 milhões de toneladas eu diria que nós teremos um preço do milho no Brasil fantástico em 2015 2016 então precisamos de fato saber se essa produção se confirma em 338 milhões de toneladas e quanto o Brasil pela sua desvalorização cambial consegue absorver dentro do mercado internacional o Thelson Juqueira lemos faz o seguinte questionamento você acredita que o cenário econômico mundial visto hoje provocado pela queda na bolsa chinesa pode sinalizar um cenário de menor demanda chinesa e global no futuro próximo então Thelson como eu vim ressaltando aqui dentro da palestra da apresentação a China ainda crescendo 7% não representou ainda a queda do ponto de vista de comorte agrícola de demanda a gente observa sem dúvida nenhuma um mercado bastante tenso do ponto de vista chinês por exemplo as vendas de carro caíram no mercado chinês existe uma preocupação do governo chinês de tentar estimular a demanda doméstica mas do ponto de vista de demanda por comorte agrícola nós ainda não tivemos nenhuma desaceleração nesse sentido e nós acreditamos que ainda por um período de 3, 4 anos esse cenário ainda permaneça firme a gente ainda não conseguiu detectar quanto que a China deveria cair em termos de crescimento de PIB para que afetasse de fato o crescimento a demanda por comortes agrícolas mas sem dúvida nenhuma é uma preocupação que merece bastante atenção o Tomás Matias Michels faz a seguinte pergunta qual o prêmio de exportação para o milho em dezembro de 2015 o Tomás o preço do milho o prêmio do milho tem oscilado nós tivemos esse ano momentos em torno de 40, 50 50 o prêmio eu te diria que mais ou menos para o final do ano está em torno de 35 a 40 o prêmio que é mais ou menos um pouco o cenário com que nós trabalhamos ali olhando principalmente apesar de outubro de 2016 não ter uma sinalização a gente pegou um prêmio médio trabalhando na casa dos 35 o Carlos o Rodrigo Bezerra está fazendo a seguinte pergunta há uma perspectiva do dólar continuar subindo e que patamar Rodrigo essa é uma pergunta vamos dizer eu te diria que é um pouco complicado a gente prever um dólar a gente sempre diz que a probabilidade de economista e de uma cartomante acertar o valor do dólar a probabilidade é exatamente a mesma dada o complexo que há dentro desse mercado mas vamos falar um pouco de tendências um pouco de cenário aí vamos falar um pouco de cenário interno um pouco de cenário externo do ponto de vista externo se o Federal Reserve subir a taxa de juros nos Estados Unidos existe sim uma probabilidade de a moeda norte-americana continuar subindo o FED ele tem adiado sempre essa decisão existe uma preocupação agora principalmente em relação à China a taxa de desemprego nos Estados Unidos ela tem caído existe uma sinalização uma tendência o FED tem dito abertamente que ele pretende ainda esse ano subir a taxa de juros nos Estados Unidos mas essa decisão está sempre sendo adiada por fatores externos então no mês passado foi o problema da crise na Grécia atualmente a desaceleração na China então por isso que é um pouco complexo a gente falar em que momento haveria esse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos apesar do FED ter sinalizado que seria ainda esse ano do ponto de vista doméstico existe todo o problema da crise econômica no Brasil nossos indicadores estão se deteriorando existe uma possibilidade de o Brasil perder o grau de investimento e se o Brasil perder esse grau de investimento haveria uma explosão sem dúvida nenhuma da taxa de câmbio no Brasil e o problema do ajuste fiscal se o governo não conseguir de fato melhorar o ajuste aprovar as medidas de ajuste fiscal no Brasil nós poderíamos ter fuga de capital isso tem um forte impacto sobre a desvalorização do real perante o dólar eu te diria que essa pressão essa volatilidade ainda tende a ficar bastante intensa em 2015 o Carlos Eduardo de Cuiabá está fazendo a seguinte pergunta a safra cheia dos Estados Unidos não seria uma ameaça para as exportações brasileiras de milho o Carlos seria no momento em que nós não tivéssemos um real desvalorizado perante o dólar em função dessa desvalorização cambiar eu te diria então que o Brasil ganha competitividade dentro desse contexto então seja o Brasil ele passa a ter vamos dizer uma ferramenta a mais do que os Estados Unidos em função dessa desvalorização ao mesmo tempo que o dólar tira a competitividade dos Estados Unidos então muito possivelmente a safra cheia nos Estados Unidos hoje enfim ela representa uma ameaça forte os Estados Unidos são os maiores exportadores globais de milho mas o Brasil tende a ganhar competitividade sobre os Estados Unidos dentro desse cenário o Vinícius Lourenço de Castro está fazendo a seguinte pergunta qual a demanda americana para o etanol Vinícius enfim o que está acontecendo hoje dentro dos Estados Unidos que nós estamos com o cenário hoje principalmente do ponto de vista energético o petróleo mais baixo ele vem tirando a competitividade no mercado norte-americano inclusive para a safra 15 e 16 hoje existe uma incerteza em relação a quanto vai ser a demanda de milho para etanol justamente em função da pressão energética que nós temos hoje com a queda do preço do petróleo então muito possivelmente nós devemos poderemos atravessar um cenário de estabilidade ou mesmo de queda na demanda de etanol em relação à safra passada o René Elias faz a seguinte pergunta barter pode ser perigoso de acordo com o cenário previsto René enfim eu não entendi muito pouco sua pergunta de que forma você está pensando se é no barter da soja no barter do milho bem enfim o que eu vou te responder é o seguinte o barter hoje é uma ferramenta importante pensando no financiamento eu sempre vejo o barter com bons olhos pensando em se travar custo de produção enfim talvez sua pergunta esteja questionada se eu fizer um barter hoje será que eu não perco a probabilidade de ter um preço mais alto do milho na frente poderia até perder mas é importante você ter em mente também que se a desvalorização cambial continuar sendo intensa isso também pode representar custos mais altos e às vezes o preço do milho não compensa esse aumento dos custos então o barter eu sempre vejo com bons olhos pensando em se travar o custo de produção bem indo para o último questionamento o José de Ribeirão Preto está fazendo a seguinte pergunta o crescimento da oferta de milho safrinha no próximo ano não poderia ocasionar uma queda nos preços do cereal olha José poderia sem dúvida nenhuma ou seja sempre que há crescimento de oferta uma pressão sobre os preços mas o fato é que se o Brasil continuar sendo um forte exportador ele poderia eliminar esse excesso de produção através das vendas externas o cenário que a gente trabalha olhando o crescimento de demanda de vendas externas teríamos um nível de estoque muito parecido com o que foi a safra 2014 2015 então a diferença de preço ela está basicamente em cima do movimento de paridade de exportação se a safra dos Estados Unidos for menor assim como está indicando o Profarmer então o Brasil ainda poderia ganhar competitividade então ou seja é muito importante a gente ver que o nosso cenário está muito dependente sem dúvida nenhuma da desvalorização da moeda mas é importante lembrar que nós trabalhamos com o preço em Chicago o próprio Chicago já indica um preço de milho mais alto olhando o próximo ano muito obrigado pela atenção e desejamos a todos vocês uma excelente safrinha 2015 2016 a independência e hoje que só estão e estamos Aha uma é você o